Agora é os netos da mamãe, ó, o netinho dela ali, ó. Eu tomei só netos. Ó, os netos. Agora o Inawan vai tirar a foto. Tira a foto. Cadê a foto do Inawan, hein, banhinho? Tira aí a foto dele, mas da mamãe. Seu meu filho de Inawan. Ô, Cleinha, vá, Cleinha. Tira a foto, mamãe e o Inawan. Tira uma dele. Os meus dois príncipe e a minha rainha. Agora é os filhos. Tami, agora é o filho. Tá filmando. Tô filmando. Tô filmando. Tami, agora é o filho. Tami! Sai, Esté! Tami, adora! Tami, adora! Tami, adora! Vai, eu vou, vai! Vai, Tensinha, vai, vai! Eu vou cortar, Tensinha. Vai, Tensinha! Vai, vai, Tensinha! Vai, vai, Tensinha! Tensinha, eu vou cortar. Tá na hora, agora é a hora de comer o bolo injar. Tá na hora, agora é a hora de comer o bolo injar.